O ministro da Defesa elegeu a decisão que resultou de um acordo em julho entre o líder interino da RENAM, Omad Ossuf, e o presidente Filipe Niussi. Mas a RENAM criticou as nomeações como não indo longe o suficiente e dizendo que deveriam ter sido 14 dos seus comandantes, não apenas 3. Os 3 todos generais foram nomeados diretor de operações, diretor de informação militar e diretor de comunicações. Em meados da década de 70 e durante 16 anos, a RENAM travou uma brutal guerra civil contra o governo que saudou por um milhão de mortos. O conflito teria um ponto final em 1992. Mas a violência voltaria em 2003, até que a RENAM declarou uma entrega unilateral em 2016. O acordo ajudaria a desencadear o processo de armamento, desmobilização e reintegração dos combatentes da RENAM no exército regular. Como parte das negociações de paz, o braço armado da RENAM está a ser integrado nas Forças Armadas. A RENAM disse que a menos que todos os seus 14 oficiais sejam nomeados, isso apenas vai garantir a continuidade da instabilidade. As negociações de paz com o governo News tiveram início em 2016 num processo que foi iniciado então pelo veterano líder da RENAM, Afonso Lacama, que morreu em maio do ano passado. Por isso, dor avante não deve existir no nosso seio elementos provenientes deste ou daquele canto. A nossa missão deve centrar-se na defesa da integridade territorial, da soberania do país e da poesão interna. O governo da RENAM está conformado. Eu, como militar, estou. Mas, se formos a ver os estatutos, não prevém a nomeação inteira. Mas eu disse que eu não sou político, eu sou militar. Nós estamos a cumprir aquilo que foi estabelecido, o entendimento entre o falecido presidente da RENAM e do seu excelência presidente.